Fala de amor Tenho medo de encontrar você andando por aí Vai E me machucar Do meu jeito eu vou tentando te esquecer Eu fico aqui Não vou te segurar Tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora Que tá cheia de amigas te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver a vida agora Vai curtir Vai dançar Vai beber Se iludir e mexer Em outras bocas me entregar Tudo bem, tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Tô sabendo que você já vai sair e está perdendo a hora Que tá cheia de amigas te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver a vida agora Vai fugir Vai dançar Vai beber Vai beber Vai beber